E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje eu tô trazendo mais um nuclear solo aí que eu peguei Já tem um tempo, e mano, é... Pôs nesse modo aqui ó, mata-mata, mercenário, mostepit, cara E quem não conhece esse modo aqui, ele só roda mata-mata e baixa confirmada E só dá pra jogar solo, cara, não dá pra jogar party Ele já tá aí há bastante tempo, e sempre quando eu tô solo e tudo mais Eu procuro jogar esse modo aqui, porque ele não permite party Então tipo, pra quem joga solo aí, que não tem party Eu recomendo vocês jogarem esse modo aí, que ele é bem legal E tipo, também de vez em quando caem umas salas bem da hora Então dá pra você pegar nuclear fácil aí, quando pegar uma sala boa, cara Então essa gameplay foi nesse modo, espero que vocês gostem Nuclear solo, então quero todo mundo deixando o like aí Vamos bater 80 likes nesse vídeo Já se inscreve aí no canal, falta pouco pra dois mil inscritos Então se for novo, já se inscreve aí E compartilha aí com o amigo pra dar aquela força se já for inscrito, cara Então é isso daí, valeu, falou, fica aí com a gameplay Essa sala aqui tá boa, hein, mano Acho que, talvez agora role um nuke, velho Na outra partida eu perdi no emplacado, acho que agora dá, mano Toma Tomando tiro aqui Reto também Nossa, e tem Tem um leve voar, hein, acho que dá, velho Toma, sai fora O cara, meu Deus, o cara já quitou, velho Toma Reto também Ixi, agora que eu vi, mano Tem dois leve um lá no outro time, velho Acho que aqui dá, mano Se os caras não ficarem quitando, dá, velho Na outra partida, tipo Ai, tava emplacado, só que os caras quitaram demais Já quitou um ali, só tem quatro Os caras tão quitando demais, mano Não sei o que é, velho Eu e cara, eu solo Os caras tão quitando demais nesse jogo, mano Acho que Sai daqui Já peguei o vant Acho que eu vou ter que resetar a minha conta Pra jogar seus caras quitarem, né Se eu acabo mais um ali Meu Deus, cara Fica no jogo, mano Acho que não vai dar pra pegar nuke de novo, velho Tipo Meu Deus, cara Esses caras, meu Deus, mano Não para de quitar Esse mate ainda é um ladrão Tô 7-0, mano Tomara que entre cara, mano Se entrar cara, dá Toma Oito Essa partida vai ser muito parada, mano Mas Eu acho que Se esses três caras aí ficaram até o final Dá pra pegar Mas vai ser muito paradão, velho Tô 50 pontos de helicóptero aqui 9-0 Comecei bem, velho Comecei bem Isso vai manter Tem 7 minutos ainda Acho que dá pra pegar com esse cara daqui Só Sai daí, teammate Meu Deus, cara Não vou falar nada, hein, padrinho Esse ladrão Ai, tô 10 Só que eu tô com uma assistência, então Agora tem P12 Agora sim, mano Mano, esse modo aqui que eu tô jogando Ele é o O mercenário TDM Mostipit Acho que é assim que é o nome, mano Ele sempre fica ali do lado da place principal E tipo Nossa senhora, meu irmão Fiquei com 5 de vida Meu Deus, level 1 Tem que ter me levado, olha Boa Fiquei com 12, né Tipo E esse modo aqui Ele sempre fica ali do lado da place principal e tal Já tem um tempão, é isso Tem mais de uma Mais de Mais de dois meses já que fica do lado ali da place principal E sempre quando eu tô solo, mano Eu Nossa, calma aí Calma aí Toma Toma E sempre quando eu tô solo Eu Eu procuro jogar esse modo aqui Que ele é tipo Ele só roda TDM Baixa confirmada E E não permite pares Aí sempre quando eu tô solo Eu jogo esse modo, mano E tipo Como ele tá nas playlists dali, mano De vez em quando Eu acho uma sala muito boa Muito boa, velho Tipo Essa sala aqui tá muito boa Tipo Na outra eu já peguei implacável Ainda entrou dois level Nossa senhora Calma aí, calma aí, calma aí Aliscóptero Boa Tô desumando É Se esses três caras ficaram E dá, mano Bora, bora Mas tem que entrar os caras, mano Porra Aqui tá Mas não entra, velho Tipo Sentar cê logo no cara Ia ser bom, mano 16 E como eu tava falando Esse modo aqui, velho Tipo Eu não vejo muita gente Tipo Jogando ele Mas De vez em quando Acho uma sala muito boa Tipo Não é toda hora, né Tipo Geralmente Tem uns carinhas chatos Sempre um ou dois Mas dá pra ganhar fácil Tipo Como não é party E tudo mais Aí dá pra Dá pra controlar o jogo Muito mais fácil, mano E aí De vez em quando E aí de vez em quando Dá com uma maçala Muito fácil Olha esse daqui Tipo Dois level 1 E aí Dá pra pegar uns nuke Bem fácil Tipo Eu já peguei vários nuke Aqui nesse modo E tipo É bom também Pra quem não tem party Toda hora É Igual eu tenho, né É um bom modo Aí pra jogar Principalmente Porque Tipo Não dá pra Você não vai Contra pares E tipo Dá as maçalas boas De vez em quando Pra pegar nuke Aí Sempre joga esse modo Aqui quando eu tô solo Mas não tá entrando cara Mano Não sei o que tá acontecendo Tipo Nas últimas duas partidas Essa sala aqui Sempre teve boa Tipo Entrou esse dois level 1 Aí Mas nas últimas duas partidas Os caras tão quentando demais Mano Ih Falta quatro minutos Acho que eu tô perto Implacável Já Cadê o respaldo Aqui Não Não Lado pro lado Tipo Uma coisa que eu faço Tipo Que é diferente dos outros Youtubers Por exemplo É Tipo Eu vejo os vídeos Do Core Por exemplo Tipo Ele joga só Divante e Vantier Acho que Aqui no Brasil Não dá pra fazer isso Não dá Placável agora Boa Mete o robô ali de novo Porque mano Tipo Não sei se é só comigo Mas mano Geralmente o meu time É sempre uma merda Mano Se eu jogar Divante e Vantier Eu tô lascado E tipo E também Eu acho mais fácil Até também Pegar nuclear com Com letal Como eu falei lá Eu fiz já um vídeo De dica de nuclear Pra mim é muito mais fácil Jogar com Com letal Porque tipo Como letal vai matando Eu sei que os caras Sempre vão estar nascendo Num respawn Como aconteceu agora Ih Daçou todo mundo aqui Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Toma Meu Deus Toma Tem um cara Away ali Boa Tô quase brutal Mano Vou pegar Com esses três caras Aqui mesmo Não entra cara Mano Só cagando Só quitando Boa Vou pegar mesmo Falta Tô quase brutal Falta ainda Muito tempo Tipo Como eu tava falando Uma coisa que me ajuda Nos nuke É É os letal Tipo Eu guardo Thrasher ali também Tipo Mas eu só ataco Quando tem uns caras chatos Mas é porque é o único streak Que não dá pros caras destruírem Os caras nasceram de novo Calma aí Meu Deus O cara deitou Meu Deus Esse cara é muito bom Tô falando aqui Esse modo aqui É muito bom Quando achar uma sala boa Ai Sai daí E aí tipo Eu sempre jogo com o letal Porque mano Se eu jogar de suporte Eu vou perder Primeiro eu vou perder E segundo também Que sempre quando eu A maioria dos minutos Tão com o letal mesmo Então eu acho bem mais fácil Pegar com o letal Que aí eu sempre Quando eu pego o letal Eu sempre fico olhando os respawn Porque eu sempre sei Que os inimigos Vão estar nascendo na Porque meu letal Vai estar matando aí Aí facilita pra mim Me facilita mais Pegar no que assim Do que jogar Devanti-vanti-er Até porque os caras Usam muito gosto Nesse jogo aqui Aí não tem condição De jogar só de suporte Fora Que os caras Destró Nossa Volta, volta, volta Toma Boa Tem mais o cara aqui Tivei te matou Boa Aí agora Entrou os caras Entrou os caras Boa Aqui eu vou pegar Dois minutos ainda Agora entrou os caras Só não vou tocar Esse trash aqui Senão Não vai dar não Boa Tem mais o que pegou Um vant Tá todo mundo aqui Boa nuclear Velho Aí sim Todo mundo deixa o like Aí Nuclear solo Tem que ter uma galera Que curte ver esses nook Então deixa o like Aí Já taquei o trash Aqui que eu já peguei O nook mesmo Tô nem aí Tá bom Intimente Aí sim E os caras já quitaram Mano Não tô falando Ai meu deus Cara Acaba de entrar Já quita Nossa Tirou meu Flawley Que safado 54 Dá um Não dá pra pegar Mais killzinho Ali Entrou mais um Entrou os caras Mas quitou todo mundo Eu falo Eu falo Mesmo jogando solo Os caras sempre quita Não sei o que é não Toma Boa Nossa Tá geral aqui Calma aí Matou um Não se esconde não Cara Não se esconde não Cara Toma E acabou Mano 57 Barra 1 Mano Aí sim Nookzinho solo Já bom deixando o like Aí mano Todo mundo deixa o like Aí Eu sei que tem uma galera Que curte ver gameplay solo Então já deixa o like Aí Já se inscreve no canal Se for novo E É isso daí caras Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo galera